Acesse barata, usada, parecida, ruída, crescente, foquinha, alheia, 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 alheia. Acesse barata, usada, 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 usada. Acesse barata, usada, 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 usada. Acesse barata, usada, 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 us E o pastor também é o que viveu Sempre é bozão, vou espalhar Na minha obra dá pra quem Eu sou o ponto e o que é que tem? Eu sou o ponto e o que é que tem? Ô, Palma, minha lona, eu preciso falar com a senhora Então, minha puta, o que dizia? Eu tive um sonho Eu saia correndo pela floresta e de repente apareciam vários pintos E eles saiam voando Pintos que voam? Que coisa estranha É, eles giravam, giravam, giravam e de repente Cozavam Bem, me parece que esses pintos querem te dar um sinal Mas, Vovão Amelo, que sinal? Será que eu devo chupá-los? Ha, 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 sua mãe me fez a mesma pergunta É? E o que respondeu? Eu disse que chupasse Se a volta de você há pintos, meu bem Tem que aproveitar Quando ficar velha como eu Pintos são uma raridade E se quiser, deixa entrar no cu Eu sou do chico Chico de quê? Chico de pinto E eu não posso decidir Eu não quero abrindo Te dar para o explosão Ou ter respeito de alguém Posso sentir Que quero ser livre Sendo o importante Eu sou do chico E eu não quero abrindo Eu sou do chico E eu não quero abrindo